Você é aposentado do INSS? Confira dois direitos do que pode render mais grana no seu bolso. O vídeo de hoje está imperdível, conteúdo valiosíssimo e de utilidade pública. Solta a vinheta porque eu estou animado para começar. Fala pessoal, vocês estão bem? Eu sou o Romeu Roman e você está no INSS passo a passo, o maior canal de benefícios do Brasil. Eu vim diretamente lá do canal INSS Sem Segredo para gravar esse vídeo para vocês. O quê? Você não conhece o Sem Segredo ainda? Clica aqui no card para conferir então. Lá nós só falamos de INSS. Aproveito e peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho, porque você precisa saber dos seus direitos sempre em primeira mão. O inscrito aqui é VIP. Quem se inscreve no canal passa a ter prioridade nas respostas. Se inscreveu aí? Então, vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje é de utilidade pública. Mande para todos os amigos e parentes que são aposentados. Muita gente tem direito a esses benefícios e não sabem. O INSS passo a passo vai listar os 12 principais direitos de quem é aposentado. Primeiro, saque do fundo de garantia. Você tem direito a sacar todo o saldo do FGTS, fundo de garantia do tempo de serviço, assim que se aposenta. Caso continue trabalhando na mesma empresa após se aposentar, será possível retirar todos os meses os depósitos feitos no fundo de garantia. Se for demitido sem justa causa, o aposentado receberá a multa de 40% sobre o FGTS acumulado no último emprego. Para saber se a grana está sendo depositada, basta conferir o extrato do FGTS na Caixa. Pelo site www.fgts.caixa.gov.br Vá em extrato do FGTS na coluna Serviços para o Trabalhador, aonde o saque do FGTS deve ser feito na Caixa Econômica. O que levar? Carteira de trabalho, documento de identificação, carta de concessão da aposentadoria, rescisão do contrato de trabalho, se for o caso. Segundo, grana do PIS-PASEP. O aposentado que trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público, civil ou militar entre 1971 e 1988 tem direito à cota do PIS-PASEP. Se não sacou o valor de sua conta, o aposentado pode ter valores a receber provenientes das contribuições daquela época. As cotas do antigo fundo PIS-PASEP, que foi incorporado pelo FGTS, estão disponíveis para saque a todos que têm direito. Como saber? A consulta do seu saldo PIS deve ser feita em uma agência da Caixa, apresentando o CPF. Terceiro, direitos trabalhistas. O aposentado que continua na ativa tem acesso a todos os direitos previstos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Carteira de trabalho assinada, vale de transporte, depósito mensal do fundo de garantia, décimo terceiro salário, férias remuneradas. Atenção, mesmo aposentado, o trabalhador tem a contribuição ao INSS descontada do salário. Essas novas contribuições, infelizmente, não podem ser incluídas no cálculo de uma nova aposentadoria, nem podem ser usadas em revisão. Quarto, reabilitação profissional do INSS. Há apenas dois direitos garantidos ao aposentado que segue na ativa e paga o INSS, reabilitação profissional e salário-família. Se ficar impedido de realizar sua atividade por doença ou acidente, o aposentado na ativa tem direito a ser reabilitado para voltar ao mercado de trabalho. O INSS deve fornecer ao segurado os recursos materiais necessários à reabilitação profissional, tais como próteses, órteses, instrumentos de trabalho, implementos profissionais, auxílio-transporte, auxílio-alimentação. Quinto, salário-família do INSS. O aposentado de baixa renda com mais de 65 anos de idade, se homem ou 60 anos de idade, se mulher, que possua filho menor de 14 anos ou inválido, pode solicitar ao INSS o salário-família. O valor do benefício varia conforme o número de dependentes. Em 2021, a cota por filho é de R$ 51,27, para quem tem renda de até R$ 1.503,25. O pedido é feito pelo meu INSS com login e senha. Atenção, o aposentado que trabalha deve requerer o benefício ao empregador. Sexto, plano de saúde pela empresa. O trabalhador que tinha parte do plano de saúde descontado no salário, com participação, enquanto trabalhava tem direito a manter o convênio depois que se aposenta. Para continuar com o plano de saúde, o aposentado terá que bancar a parte que o patrão pagava. O custo mensal será maior, pois o beneficiário também continuará pagando a parte que era descontada do seu salário. Como funciona? Quem pagou o plano por 10 anos ou mais, é possível manter o convênio enquanto a empresa der esse benefício aos funcionários. A regra deve valer para o aposentado e seus dependentes. Quem pagou por menos de 10 anos, cada ano em que o funcionário teve o plano empresarial, equivale a um ano de manutenção do convênio após a aposentadoria. Se o trabalhador pagou o plano durante 4 anos ao se aposentar, ele manterá a cobertura por igual período. Sétimo, duas aposentadorias. O trabalhador pode acumular duas aposentadorias, se cada uma for concedida em regimes previdenciários diferentes. Exemplo, um professor que trabalha em escola privada e também na rede pública pode se aposentar pelo NSS e pelo regime próprio de previdência do município ou do estado. Atenção, para se aposentar pelos dois regimes, não é possível averbar no tempo de contribuição do NSS os recolhimentos do regime próprio. Oitavo, acúmulo de aposentadoria e pensão com as novas regras. A nova legislação previdenciária ainda permite o acúmulo de aposentadoria e pensão do NSS ou dos pensões de regimes diferentes. Mas a reforma da previdência alterou o cálculo. O benefício com valor mais vantajoso, seja mais recente ou não, continua sendo pago integralmente. Já o benefício de valor menor sofre um desconto e é dividido em fatias de um salário mínimo, R$ 1.100 neste ano. A cada fatia, o governo aplica um percentual, que vai de 10% a 100%. Se o valor de um ou dois benefícios for de um salário mínimo, não haverá redução. É possível acumular pensão por morte e aposentadoria, pensão deixada por companheiro ou cônjuge com pensão por morte deixada por filho ou filha, desde que comprovada a dependência econômica, pensão por morte de cônjuge ou companheira de um regime da Previdência Social e outra pensão por morte de regime diverso ou pensões aliadas a atividades militares. 9. Isenção extra do IR a partir do mês em que faz 65 anos. Aposentado ou pensionista com 65 anos ou mais tem direito à isenção maior do imposto de renda. Ao fazer 65 anos, além da isenção normal de R$ 1.903,98 por mês, o aposentado ou pensionista tem direito a mais uma isenção no mesmo valor. Com isso, o imposto de renda só é cobrado a partir de R$ 3.807,96. No ano, a isenção para quem tem a partir de 65 anos é de até R$ 24.751,54. Fique atento! Outras fontes de renda, como aluguel, continuam com tributação normal. Novidade! Na declaração do IR deste ano, ao informar o rendimento de quem tem mais 65 anos na ficha rendimentos isentos de não tributáveis, o programa do IR irá calcular a parcela limite de isenção e os valores extras serão transferidos automaticamente para a ficha rendimentos tributáveis recebidos de PJ. 10. Isenção total do IR se a aposentadoria for por doença grave listada na lei Aposentados e pensionistas portadores de alguma das doenças listadas em lei como grave podem impedir a isenção de imposto de renda. AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, doença grave no coração, cegueira, contaminação por radiação, doença de páginas em estados avançados, osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose, anquilosante, fibrose cística, mucoviscidose, ranceníase, neoplasia maligna, câncer maligno, paralisia irreversível e incapacitante, tuberculose ativa, portadores de moléstia profissional. Como pedir, a isenção deve ser solicitada pelo meu INSS com o laudo médico atualizado. No campo de busca, digite a palavra isenção. Clique em solicitação de isenção de IR. 11. Viagens gratuitas. Não é somente em meios de transporte urbanos, metropolitanos e suburbanos que os aposentados têm direito à gratuidade. Ônibus interestaduais também oferecem cotas gratuitas para atendê-los. Basta solicitar diretamente nas próprias companhias. 12. Descontos em eventos culturais. Talvez esse seja o mais conhecido dos direitos. Assim como os estudantes aposentados acima de R$ 60 possuem o direito de 50% de descontos em ingressos para shows, espetáculos, museus e parques. Consulte o regulamento de cada uma das instituições para saber como obtê-lo. E aí, você conhecia todos esses direitos? Qual deles você sabia e quais foram novidades para você? Comenta aqui para a gente, pois queremos saber. Ficou clara a explicação? Você sabe que se ficar com alguma dúvida, é só perguntar no comentário fixado logo aqui embaixo que vamos te responder. Tá bom? Se gostou do vídeo, dá um joinha. Ah, se você não gostou, tudo bem, respeitamos a sua opinião. Clica no deslike que aí iremos saber que o vídeo não agradou e tentaremos melhorar no próximo. Por hoje, era isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.